E aí, Petrônio, Petrônio Arlindo! E aí, Petrônio, Petrônio Arlindo! E aí, Petrônio Arlindo! E aí, Petrônio Arlindo! E aí, Petrônio Arlindo! E aí, Petrônio Arlindo! Petrônio Arlindo! E aí, Petrônio Arlindo! E aí, Petrônio Arlindo! Petrônio Arlindo! E aí, Petrônio Arlindo! E aí, Petrônio Arlindo! E aí, Petrônio Arlindo! E aí, Petrônio Arlindo Arlindo! E aí, Petrônio 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 Arlindo! Petrônio Arlindo Arlindo Arlindo! E aí, Petrônio Arlindo! E o risco é o clássico dos perdos! Quase 50! . . . . . . . . . E aí E aí E aí E aí E aí E aí